Hoje encerra a Semana da Pessoa com Deficiência. Um cinema inclusivo foi a programação de encerramento na manhã de hoje. Para a gente do Espaço Evoluir, é muito importante participar junto com a CEMED e a Prefeitura de Rosário desse momento com essas crianças e proporcionar também essa experiência, essa vivência para essas crianças que ainda não tiveram e que precisam dessa inclusão também. Na oportunidade, alunos acompanhados pelos pais e cuidadores da Rede Municipal de Ensino tiveram a oportunidade de assistir o filme conhecido como Divertidamente. O filme relata as principais emoções de um adolescente e de como elas são importantes para a interação com as pessoas ao nosso redor. Finalização muito prazerosa. Eu acho que nós cumprimos com o nosso objetivo. De fato, falar de inclusão. De fato, incluir esses alunos em espaços que eles não estão habituados a compartilhar. Então, foi uma semana trabalhosa, mas muito gratificante. E eu acredito que vai marcar Rosário nesse mês, nesse ano e nessa gestão. A Semana da Pessoa com Deficiência encerra hoje com chave de ouro. Um cinema totalmente inclusivo e engajado. Um momento em que pais, cuidadores e filhos puderam trocar e dividir experiências do cotidiano. O mais importante é a questão da inclusão, né? Nesse tratamento dessa semana da pessoa com deficiência. E essa transmissão de amor, de carinho, que é isso que eles precisam.